O motorista de um carro forte da empresa Brinks foi encontrado morto dentro do veículo na área de desembarque do aeroporto Eduardo Gomes. Gilmar Tavares de Oliveira, de 44 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça. Segundo a polícia, a vítima e quatro seguranças foram abastecer os caixas eletrônicos do aeroporto. Quando retornaram, encontraram o motorista morto e com a arma ao lado do corpo. O inquérito foi aberto para apurar o caso. A polícia prendeu uma dupla suspeita de envolvimento com a facção criminosa PCC. Os dois já teriam matado pelo menos 10 pessoas aqui na capital. Felipe Ribeiro Batista, de 27 anos, conhecido como Anginho, e Dinei Vieira Barbosa, de 35, foram presos suspeitos de matar um homem de 32 anos. Ligado à facção criminosa Família do Norte. Os dois seriam membros de uma facção rival, o PCC, o primeiro comando da capital. A prisão, inicialmente, se deu pelo homicídio ocorrido no sábado à noite. Nós já sabíamos qual era o local onde ele estaria escondido. O carro foi utilizado no homicídio, nós fomos até o local e afetamos a prisão. Felipe diz ter problemas mentais e já foi preso outras vezes. Eles são suspeitos de matar pelo menos 10 pessoas. Com a prisão dele, a gente espera fechar de uma maneira mais consistente, imputar essas responsabilidades a ele e os seus comparsas, de maneira que ele fique o mais tempo possível preso, fora de circulação. Os dois vão ser indiciados por homicídio qualificado e associação para o tráfico, entre outros crimes. Um homem de 22 anos foi preso pela polícia por abusar sexualmente de uma menina. O crime foi há três anos. Ilderley Pereira da Silva, de 22 anos, foi preso no centro, acusado de abusar sexualmente de uma criança em 2013, que na época tinha sete anos. O mandado de prisão do suspeito foi expedido em julho de 2014, a partir do momento em que a menina ficou doente e precisou ser internada. O laudo médico confirmou que a criança contraiu o DST. E foi aí que a mãe da menina descobriu o crime. Ilderley é filho do ex-padrasto da menina. A vítima disse à polícia que os abusos aconteciam durante a madrugada na casa dela. Ele tinha acesso livre à residência e quando ele ia pelas madrugadas, ele a abordava, amordaçava com um pedaço, uma meia e amarrava com um pedaço de corda de estender roupa e praticava os abusos sexuais, dos mais variados possíveis. Ilderley foi indiciado por estupro de vulnerável e encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E hoje pela manhã os moradores do Campo Salles e do Parque São Pedro, na zona norte de Manaus, fecharam a avenida Torquato Tapajós. Foi um protesto pelo fechamento da unidade de pronto atendimento daquela área. A manifestação foi por causa da divulgação do fechamento da unidade de pronto atendimento do Campo Salles, no Tarumã. A UPA é o único pronto-socorro que nós temos aqui para atender toda a zona centro-oeste, que compreende 38 comunidades. Se fechar, são pelo menos 50, 60 mil pessoas que vão ficar sem atendimento de serviços de pronto-socorro, de urgência e emergência. Pelo menos 50 moradores do Campo Salles fecharam a Torquato Tapajós, no sentido bairro centro. Nós ficamos muito felizes quando abriu essa UPA e agora, de repente, sob esse aviso aí que vai fechar. E nós estamos protestando isso e estamos pedindo autoridade da saúde aí para ver se faz alguma coisa, porque nós não vamos aceitar isso. Não pode fechar a UPA, cara. É um lugar que atende bem ali a gente. Olha, aí para fora está muito pior, pois se fechar vai ficar pior para nós aqui também, entendeu? Motoristas passaram pelo canteiro central para fugir do trânsito. A UPA do Campo Salles atende também moradores das comunidades da Carbras e Parque São Pedro, no Tarumã. Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado informou que a unidade não vai ser fechada e que uma reunião vai ser realizada com as lideranças dos bairros. Atletas de alto rendimento da luta olímpica aqui do Estado se preparam para o Campeonato Brasileiro no mês que vem, em São Paulo. Eles têm treinado muito para se dar bem na competição e conquistar vaga nos Jogos Olímpicos de 2020. Entre os golpes no tatame, os sonhos de quem quer conquistar um lugar de destaque entre os atletas da modalidade. Christian é de Itacoatiária e depois de lutar jiu-jitsu por lá, ele viu a oportunidade de morar aqui na Vila Olímpica. Tem uma base bastante da luta olímpica, a questão da base, né? Também tem a questão de queda, tem tudo isso, tem bastante coisa, principalmente com o judô também, tem bastante coisa do judô. É uma mistura de uns esportes que é bem legal. O jovem já ganhou muita medalha na categoria cadete e junho, assim como Thalia. Não se engane com essa carinha doce. A parintinense é uma das atletas de destaque na luta olímpica. Agora, ela e mais 14 lutadores vão até São Paulo para disputar o brasileiro. Fui na Bulgária, Turquia e Romênia. E de lá vieram vários títulos, graças a Deus. Hoje eu estou aqui, terceiro lugar para o Panamericano em 2013. 2015 de novo também, terceiro lugar. E hoje vamos buscar em primeiro lugar. Já todo dia batendo na trave, eu não quero mais. Vamos baixar para o 4-8 para ver se consegue medalha de ouro. O Wilson também vai viajar. É a primeira vez dele. Com um treinamento intenso, ele está confiante. Tenho uma expectativa que eu vou sair campeão, se Deus quiser, desse brasileiro. Porque aqui em Manaus eu já enfrentei várias barreiras, então eu ganhei aqui. Aqui foi a maior competição, a maior guerra foi aqui. Então eu bati aqui a guerra, eu ganhei aqui lá fora, brincadeira. Você sabia que de acordo com a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, o Amazonas está no terceiro lugar do ranking brasileiro de atletas de alto rendimento aqui na Outro Olímpica? A gente só perde para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Em oito anos de grupo, foram cerca de 200 medalhas. E o segredo de tudo isso é um trabalho de base. Acho que não só de hoje, mas de uns 5, 6, 7 anos atrás, eles já treinavam quando eu era pequeno. Então, essa é a proporção que se tomou quando a gente faz um trabalho de base, planta uma semente. Há três anos, o grupo conta com o treinador cubano Dagoberto Arbolais. Para ele, só há um jeito de vencer. É a única forma que tem os atletas para ganhar e lograr o seu sono, é trabalhar, trabalhar e trabalhar. E é muito trabalho, viu? É um corre para cá e para lá, para cima e para baixo. Técnica na hora de realizar os golpes, tudo aos olhos atentos dos treinadores. A turma faz isso toda semana e ainda quer mais. A meta é estar em 2020 nas Olimpíadas. Jornal em Tempo termina aqui. A gente se vê amanhã, 18h15. Até lá! Música 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 Legenda Adriana Zanotto